Não vamos deixar o nosso ânimo se abater de qualquer coisa Nós não vamos deixar, nós vamos provar o contrário Nós vamos provar o contrário Queremos também a conta do contrário É por isso que nós estamos aqui Eu estou recebendo os magistrados deles É isso que nós vamos querer acontecer Se já fizer Olha o tamanho Olha o que massa Dá librãozinho Olha o que massa Vamos lá Não vamos deixar Vamos ver Vamos ver O que é isso? O que é isso?